Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim! Eu sou o Sebrano e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu vou prestar uma homenagem ao Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, falando sobre as suas principais criações do mangá. Fique aqui comigo até o final do vídeo e sem mais delongas, simbora! O Akira Toriyama nasceu em Nagoya no dia 5 de abril de 1955 e infelizmente teve a sua morte no dia 1º de março deste ano, 2024. Ele foi um autor japonês de mangá muito conhecido por ter criado Dragon Ball. Ele é considerado um dos maiores autores da história desse gênero, já que suas obras são influentes no mundo inteiro, inclusive inspirando vários outros mangakás em suas histórias, já que Dragon Ball marcou diversas gerações. Então vamos lá! A primeira criação de Toriyama que trouxemos aqui é Doutor Slump. Depois de Dragon Ball, Doutor Slump é provavelmente a obra mais famosa de Toriyama. Foi publicada entre os anos de 1980 a 1984. A história desse mangá fala sobre as aventuras engraçadas da pequena robô Arale, do seu criador Norimaki e dos outros moradores da estranha Vila Pinguim. Inclusive, Arale já fez participações em Dragon Ball. Tanto no Dragon Ball clássico como Goku ainda era pequeno, como também recentemente no Dragon Ball Super. Uma outra produção de Toriyama foi Jaco, o Patrulheiro Galáctico. O mangá Jaco, o Patrulheiro Galáctico, foi lançado por Toriyama em 2013. O mangá foi lançado em volume único e conta a história de Jaco, um atrapalhado Patrulheiro Galáctico que está na Terra com a missão de impedir uma grande tragédia. O personagem foi introduzido em Dragon Ball Super, e muita gente que não acompanha ou procurou a sua origem ficou sem entender de onde vinha esse personagem. Outra produção de Toriyama conhecida é Gogo Akimen. O mangá foi publicado entre 93 e 1994 em 11 volumes. Outra produção do mestre Toriyama foi Katsura Akira. Esse mangá foi lançado em volume único e Toriyama fez parceria com Mazakuza Katsura para criá-la. Essa história expande o universo dos Patrulheiros Galácticos e traz personagens e inimigos ainda melhores. Outra obra de Toriyama foi Sandland, criada nos anos 2000. Inclusive, essa obra foi recentemente adaptada para uma série de anime e que tem estreia marcada para 20 de março desse ano no Disney+. Também foi produzido um jogo desse anime com previsão para lançamento no dia 26 de abril deste ano, 2024. E para fecharmos aqui a nossa lista, Wonder Island é mais um mangá produzido pelo mestre Akira Toriyama. Esse foi nada mais nada menos do que o primeiro mangá produzido por ele, em 1978. Mas é contada a história de um piloto kamikaze que cai no Oceano Pacífico em 1944 durante a Segunda Guerra. No entanto, o personagem acaba sobrevivendo à queda e fica preso numa ilha por 35 anos. Ele tenta escapar com a ajuda de um homem das cavernas e um gorila. E a trama do anime se desenrola nisso, já que um dinossauro e um vampiro sempre tentam atrapalhar que eles consigam escapar. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como grande fã de Dragon Ball que eu sou, não poderia deixar de prestar essa homenagem ao criador da série, Toriyama. Ele nos deixou, mas suas obras e seu legado viverão para sempre. E se Deus permitir, mostrarei com todo o gosto do mundo Dragon Ball para os meus filhos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri